Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar, lá tua buceta No baile funk com as amiga, ela tava muito careta Eu lança, veio do bordo e ela veio pra treta Ô novinha que eu vou te falar, se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta, é hoje que tu vai fuder Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai dar, lá tua buceta, lá na treta Hoje tu vai tá, tu vai tá, a tua lucita No baile funk com as amiga, ela tava muito careta Deu lança, tenho do boldo, e ela veio pra treta Ô novinha que eu vou te falar, se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta, é hoje que tu vai fuder Produção DJ W, é estouro, cê é louco cachorreira